E olha só pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer um smartphone que promete ser uma das melhores opções custo-benefício de 2023. Eu estou falando dele, do Samsung Galaxy M14, com a sua incrível bateria de 6.000 mAh. Eita pessoal, não é brinquedo não! Então vamos fazer o seguinte, roda a vinheta e vamos conhecer esse sem vergonha aqui mais de pé. E quando eu falo que esse modelo aqui promete ser um dos melhores custo-benefício de 2023, não é à toa. Porque ele foi lançado com um preço sugerido pela Samsung de 1.900 reais. Aí você olha pra mim e diz, tu tá doido aí, Gisele? Tá maluco rapaz? É caro virado na molhecha, não é custo-benefício não. Concordo com você, só que eu comprei esse aparelho aqui por 1.160 reais. Inclusive, enquanto eu gravo o vídeo aqui, já estou vendo ele em algumas lojas na casa dos 1.120. Então já caiu um pouquinho mais de preço. Então ele tá assim caminhando pra ser uma opção arretada demais nessa casa dos 1.100 reais. Mas explicado essa parte do preço, vamos ao que interessa. Vamos passar do canivete pra cima, olha só. E vamos ver esse rapazinho aqui mais de perto. Lá vem ele. Ah, só um detalhe pessoal, ele tem 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. Mas vamos lá. Vamos tirar ele aqui da caixa, porque eu sei que vocês, assim como eu, estão doidos pra ver, rapaz. Ele, olha só, presta atenção no detalhe. Deixa eu tirar aqui. Eita, rapazinha. Saia. Deixa eu tirar esse plástico aqui, que eu quero mostrar pra vocês no detalhe. Vou tirar esse aqui também, ó. Ó. Pessoal, não sei se isso acontece com vocês, mas vez ou outra eu me pego pensando o quão prático e essencial se tornou o celular nas nossas vidas, né? Nós estamos muito acostumados com essa praticidade. Só que, infelizmente, nem tudo são flores. Porque nós realmente estamos falando aqui de um dispositivo compacto, né, pequeno. Só que de um valor geralmente muito alto. E isso desperta muito o interesse dos meliantes, né, dos cabas da mão grande. Só que tem uma forma de a gente ficar mais tranquilo quanto a isso. E eu estou falando do seguro celular PIA, que cobre roubo, furto qualificado, furto simples, celular sem nota fiscal e ainda tem cobertura 100% nacional. E em menos de um minuto você consegue fazer a cotação do seguro no site ou no app da PIA. Tem o link aqui na descrição. E o melhor, não tem negócio de letrinhas miúdas ou asterisco, sem pegadinha. Ah, e não tem carência nem plano de fidelidade. Você é livre para cancelar na hora que você quiser. Isso é arretado demais. Igual esse serviço de streaming que a gente assina. E se você precisar do seguro, o reembolso é feito em dinheiro, direto na sua conta. E do dia 8 ao dia 26 de maio agora, a PIA está com 50% off no primeiro mês para novos membros. Então já clica aqui no primeiro link na descrição, vai lá, faz a cotação do seguro e já fica assegurado. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui no detalhe o seguinte. Aqui na parte de baixo nós temos conexão para fone de ouvido, microfone, entrada USB tipo C, saída de som. Nessa lateral nós temos o botão de ligar e desligar, já com leitor de digital integrado, que inclusive eu já vou ligando ele aqui, né? Tomara que tenha bateria, até porque bateria ele tem de sobra, 6.000 mAh. Aí aqui nós temos os botões de volume. Na parte superior temos mais um microfone aqui para redução de ruído. E aqui na lateral, nessa outra lateral, nós temos o slot do chip, que eu mostro já já para vocês como é que esse sem vergonha é, tá bom? Se é completão ou não. Aqui na parte traseira nós temos as câmeras, né? Com essa disposição aqui, que é uma Samsung que está colocando em basicamente todos os seus smartphones, as camerazinhas soltas assim. O flashzinho aqui, nome Samsung aqui embaixo, inclusive está pegando marca de dedo, porque essa traseira é bem brilhosa, ela é toda de plástico, tá gente? E aqui na parte frontal nós temos o notch nesse formato U, onde abriga a câmera frontal, que vamos testar também e eu mostro para vocês a qualidade. Vou colocar ele aqui de lado por enquanto, que eu vou mostrar os acessórios, o que vem dentro da caixa. Olha só, temos aqui manual, temos aqui uma fonte de carga rápida, Adaptative Fast Charge, é uma fonte de 15 watts de potência, que infelizmente é o máximo que ele suporta. Lá na Índia, a versão indiana, suporta até 25 watts, que é o ideal, ao meu ver, é o adequado para uma bateria tão grande, né? Para não demorar tanto para carregar. A versão brasileira aqui, infelizmente, só suporta 15 watts, e é o carregador que vem dentro da caixa. Então, querendo ou não, vai demorar um pouquinho mesmo ali para carregar de 0 a 100. Aqui nessa outra caixinha, nós temos o cabo USB tipo C, né? USB-A em uma ponta e USB-C na outra. É aquele cabinho padrão da Samsung, pichou totinho. E aqui nós temos ela. A chavinha ejetora, para eu mostrar para vocês o slot do chip. Lembrando que, infelizmente, olha só, não vem capinha, não vem película, muito menos fone de ouvido, tá? É isso aí, pessoal, o que tem para hoje. Agora eu vou mostrar para vocês o slot do chip. Vamos lá. Será que é aquele slot completão, onde você vai poder usar 32 chips? Não, pessoal, mas ele é completão. Então você vai poder usar um chip, dois chips e cartão de memória ao mesmo tempo, expandindo assim a memória do sem vergonha. Lembrando que ele já tem 128 GB, para muita gente é o suficiente. E temos aqui, ó, não, na verdade, não temos a borrachinha que faz aquela vedação no slot do chip para evitar que entre líquidos, né? Se você dá uma vacilada e molhar um pouquinho ali, não, tenta não vacilar, né? Porque se cair aqui, vai penetrar e provavelmente vai dar B.O. Mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer as configurações iniciais aqui, tirar umas fotos, gravar uns vídeos, jogar também um pouquinho, porque aqui dentro nós temos um processador eficiente, um processador novo da Samsung, né? Que tudo indica que vai fazer com que ele tenha ali um desempenho super adequado para essa faixa de preço. Mas isso aí eu falo para vocês na segunda parte do vídeo, daqui a pouquinho. Agora, quando o assunto é a tela desse smartphone, é o seguinte, temos aqui a tecnologia PLS LCD, o que quer dizer que não temos aquelas cores tão vivas da tecnologia AMOLED e o ângulo de visão também não é dos melhores. Então, se você inclina o aparelho assim um pouco para o lado, você perde bastante da boa experiência. Mas claro que a gente usa o aparelho mais olhando de frente, né? Então não tem problema nenhum quanto a isso. Uma coisa que a gente pode criticar também é o tamanho da borda inferior. Como vocês podem ver, ela é um tanto quanto exagerada, tanto embaixo quanto em cima. Mas vamos lembrar que o foco desse aparelho é ser um custo-benefício e não um aparelho super premium. Quanto à resolução, é o Full HD+. Aqui sim, hein? Resolução arretada demais. Ah, e quanto ao tamanho, essa tela tem 6.6 polegadas, o que quer dizer que é uma tela um tanto quanto grande. E a proteção do vidro frontal é o Gorilla Glass 5, o que quer dizer que ele vai ser um pouco resistente a impactos e arranhões. Mas, é como eu sempre falo para vocês, não importa a tecnologia que foi aplicada no vidro, ele vai arranhar. Em algum momento ele vai arranhar e dependendo do impacto, do modo, né? Como ele cai e tal, pode quebrar também. Então eu recomendo muito que vocês utilizem uma película. Nem que seja aquelas de plástico, né? Só para ficar mais resistente ali, pelo menos contra arranhões. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Essa tela aqui tem uma taxa de atualização de até 90 Hz. Quantas vezes ela atualiza por segundo. Se você vem aqui em configurações, suavidade do movimento, preste atenção que a gente tem a opção padrão, que ele vai cravar nos 60 Hz. Mas nós temos também a opção aqui adaptável, aonde ele vai entender o melhor momento para usar os 90, ou 60, ou 90 Hz. Fazendo com que você tenha uma sensação de fluidez ainda maior. É muito bom mexer numa tela de 90 Hz. Aproveitando que eu já estou aqui nas configurações, eu quero mostrar para vocês também a versão do Android. Vamos aqui em informações do software. Prestem atenção que ele está super atualizado. Ele já está aqui no Android 13. Temos aqui o Android atualizado. E a versão da One UI é a 5.1. Lembrando, eu sempre falo para vocês, os aparelhos mais básicos da Samsung utilizam a versão Core. Quando você vê o nome Core ali no finalzinho da One UI, é porque é um sistema mais simples. Apesar que é bem completo, né? Ele tem basicamente tudo aqui. Mas a versão Core é uma versão um pouco mais enxuta e mais leve, né? Para rodar bem nesses aparelhos mais básicos, digamos assim. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Ele tem NFC. Olha que legal, pessoal. Então você vai sim poder utilizar aqui, adicionar os seus cartões de crédito, de débito e fazer pagamento por aproximação. Só encosta na maquineta e você vai fazer o seu pagamento aí. Isso é legal. Então até o momento, a gente percebe que o M14 é um aparelho básico, mas não deixa de ter ali configurações interessantes e algumas características que até fogem um pouquinho ali dessa faixa de preço mais em conta, né? Como por exemplo, o NFC. E lógico, a sua bateria de 6.000 mAh, que é o carro-chefe desse smartphone. Por falar em carro-chefe, ele tem um processador legal aqui dentro, né? Um processador da própria Samsung, que é o Exynos 1330. É um processador moderno. É também focado, lógico, no custo-benefício, mas que consegue entregar um desempenho legal. Inclusive, a gente estava rodando aqui o COD e ele conseguiu rodar bem. Eu até instalei aqui o gerenciador de gráficos, né? Onde ele mostra aqui o FPS, o uso da CPU, da GPU, temperatura, o uso da memória RAM. Ele vai mostrando ali todos esses detalhes em tempo real. E pelo que a gente percebeu, ele puxa muito, né? Em alguns momentos ele fica no vermelhinho ali, ó, na CPU. Não sei se está dando para vocês verem direitinho. Mas assim, porque esse jogo é pesado. Mas se nesse jogo pesado ele está conseguindo rodar na casa ali, você viu que tem momentos que ele passa até de 60 FPS. Mas pelo... Eu jogando mesmo a partida, ele ficava girando ali em torno de 58. Às vezes chegava em 60 FPS. O que não é ruim, né? Não é ruim para um aparelho com essas configurações e com a proposta que ele tem, né? De ser um bom custo-benefício. Temos aqui a questão da qualidade gráfica. Ele vai ficar no baixo, se você optar por deixar a taxa de quadro no máximo. Quer dizer, ó, eu quero jogar com a qualidade gráfica lá em cima, eu acho. No alto. Beleza, você bota ali. Mas aí a taxa de quadro cai de máximo para muito alto, né? Então você tem que ver o que é melhor para você aí. Se você quer priorizar o FPS ou algum outro ponto. Vou colocar aqui o modo multijogador rapidinho. Vou botar ranqueado ou não, porque esse não vai cair no ranking, né? Eu vou começar uma partida rapidinha aqui só para vocês se ligarem como é que ele se comporta. Enquanto começa a partida aqui, eu tenho uma observação para fazer. Que é o fato dele não ter som estéreo, né? Por mais que você diga, ah, Gisele, mas não dá para exigir demais do... Vai começar. Do aparelho. Tudo bem, eu entendo. Eu entendo a proposta dele. Mas, ó, olha só. Um áudiozinho estéreo hoje em dia, né? Faz diferença, pessoal. Ó, tapei aqui, acabou o som, né? Tirei a mão aqui, ó. Ó, ó. Já voltou o som, por quê? Porque só sai som aqui na parte de baixo. Quando você está escutando música, jogando, assistindo vídeo. Aqui em cima só sai som quando você está durante a ligação. Mas vamos lá. Começou o jogo. Bora, meu filho. E desvire. Desvire a tela que eu vou botar para atorar aqui agora, mano. Vamos lá. Deixa eu procurar os cabos aqui, ó. Preste atenção. Ó os pulinhos aqui, ó. Ó, ó. Vamos subir nesse negócio aqui, bora. Será que a gente consegue subir nisso aqui? Eita, pega. Não consegue não, rapaz. Não consegue subir de jeito nenhum. Tá vendo lá, ó. Cravado nos 60 FPS. Não é ruim, tá, gente? Jogar em 60 FPS. Eita, eita, eita. Pera aí, rapaz. Eu estava brincando, estava brincando. Fica aí, fica aí. Onde tu estava mesmo? Ah, que gacho. Meu Deus, deixa eu correr. Sai daí. Sai, 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 sai. Se esconde, se esconde. Se abaixa aí. Aí, pronto. Fique abaixadinho. Fique abaixadinho que os cabos estão virados no giralho. Virados num potó, rapaz. Querendo meter bala em mim. Vocês viram isso aí, ó. Vou aqui. Ragarzinho, abaixadinho. Ah, remisera, rapaz. Já estão soltando a dinamite ali. Bora, levanta. Mete bala. Mete bala nesse fim de uma égua. Pronto. Eita, pega. Tem um caba aparecendo aqui. Ó, o HDR dessa fase não está ajudando muito não, viu? Tem uns lugares muito escuros. Ainda bem que esse caba está retirando para o chão. Ah, remisera. Mata, mata. Mete bala. Mete bala nesse caba. Ó, tem lugares muito escuros e outros muito claros, né? Então, acaba atrapalhando a jogatina. Se eu morrer aqui, provavelmente foi por causa disso, viu? Mas brincadeiras à parte, pessoal. Olha só. Ele roda bem, cara. Roda bem. Não apresentou engasgos, lag, nem nada assim durante a partida. Então, não dá para botar desculpa nessa questão aí. Ó, preste atenção no uso da GPU agora, que é a placa de vídeo, tá? Em vários momentos, ela está ali passando dos 70, meu irmão. Beirando os 80 ali. Ah, riegua. Está usando muito, muito mesmo da placa de vídeo, tá? Então, é aquela coisa. O jogo pesado vai botar para atorar mesmo nesse processador. Mas ele é feito para isso mesmo. Tem que botar para atorar mesmo. Tem que ter dó, não. Até porque é o seguinte. Quando você exige demais do processador, né? Você força para caramba. Por exemplo, gravando vídeo, jogando esses jogos super pesados assim. Uma coisa que a gente percebe é que ele usa muita bateria também. Ele gasta muita bateria porque o processador exige muito. Consequentemente, é um consumo de energia absurdo. Só que ele, por ter um tanque de combustível aqui de 6.000 mAh, ajuda muito nesse quesito. Porque você não vai ficar na mão durante o dia aí. Você vai conseguir utilizar ele no modo bem forte mesmo, sem se preocupar em ele descarregar na metade do dia ou na parte da tarde aí. Ele vai que vai tranquilão. Agora vamos falar sobre as câmeras desse aparelho. Será mesmo que essas câmeras são interessantes? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu desbloquear ele aqui. Lagueira digital aqui no botão lateral. Já fez o desbloqueio. Vou abrir o aplicativo de câmera porque eu tenho críticas a fazer aqui também. Olha só. Começando logo pela câmera frontal. Câmera frontal de 13 megapixels. Vamos tirar aquela velha selfie aqui. Ó. Eita, tirou a selfie, rapaz. Deixa eu ver se ficou boa a qualidade. Olha só. É uma nitidez legal. Ó. Tá uma nitidez boa. Lembrando que a situação aqui não é das melhores. Tem muita luz contra e tal. Mas ficou boa a foto. Mas a crítica não é sobre a câmera frontal. É sobre a câmera traseira. As, na verdade. Né? Porque você olha aqui pra trás e vai visualizar a rede de acho. Mas três câmeras. Tá bem servido demais, né, Zel? Não. Não estamos. A câmera principal, essa daqui de 1x, até que é legal. Ela é uma câmera de 50 megapixels. Inclusive você pode dar dois vezes de zoom aqui, só que ele tá dando zoom digital, tá? Ele não vai mudar de câmera não. Ó. Até dez vezes de zoom aqui. Tremendo mais do que vara verde aqui, ó. Preste atenção. Vou voltar pra 1x. E agora vamos utilizar a segunda câmera desse aparelho. Como é que usa, Gesiel? Você tem que vir aqui em mais e clicar em macro. Você coloca em macro. Ele muda pra camerazinha aqui de 2 megapixels. Câmera macro pra você ter a foto de coisa de pertinho assim, tá vendo aí? Olha só, não curto muito essas câmeras de 2 megapixels. Eu já falei pra vocês 332 vezes isso. Agora, Gesiel, bota na terceira aí, vá. Passe da primeira, segunda, agora meta a terceira. Não. Não tem como meter a terceira aqui, não. Porque é o seguinte. A terceira câmera, entre aspas, né, é um sensor. Você não consegue utilizar ele de modo individual. Você só vai utilizá-lo quando você estiver usando o modo retrato. Onde ele vai ajudar na medição pra câmera principal, né, de 50 megapixels, entender o objeto principal aqui, o que você quer focar, e desfocar o fundo, o restante da imagem. Então, é só um sensor pra isso. Você não consegue utilizá-lo individualmente. Infelizmente, essa é a crítica que eu tenho a fazer, porque esse aparelho merecia muito uma câmera ultra-wide, uma câmera mais aberta, na minha opinião, claro. Agora vocês estão vendo algumas fotos que eu tirei com ele. E só lembrando que eu sempre deixo um link na descrição do vídeo pra vocês conseguirem ver essas e outras fotos tiradas com ele. Agora é o seguinte, pessoal. Quando o assunto é gravação de vídeo, já fiquem cientes de uma coisa. Ele não grava em 4K. A resolução máxima que esse aparelho suporta, tanto na câmera frontal, quanto na câmera traseira, é o Full HD. É isso aí. Isso aqui, na verdade, que vocês estão vendo, olha só, é a resolução máxima da câmera frontal. Comecei o teste pela câmera frontal. Estamos aqui de tardezinha. O sol está aqui. Forte, virado na murrinha. Contra o sol era isso que ele tinha pra nos oferecer. A favor do sol é isso aqui que ele tem pra nos oferecer. Mas prestem atenção na captação de áudio, na estabilização, em todos esses detalhes, porque agora nós vamos testar a câmera traseira. Câmera traseira em ação. Vamos lá. Vamos caminhar um pouquinho aqui pra vocês perceberem se tem alguma diferença de estabilização, se ele consegue compensar a questão da claridade muito forte aqui, a parte mais escura aqui. Deixa eu... Eu estou passando por uma sombra agora. Vou caminhar aqui pro sol. Pronto. Estou aqui no sol novamente, mais ou menos, né? Vou ficar a favor do sol. Olha só. E agora eu vou ficar contra o sol. E é isso que essa câmera traseira tem pra nos oferecer. Pra você. Tá de bom tamanho? Coloca aí nos comentários. Pois é, pessoal. Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês sobre tudo isso que eu mostrei e falei no decorrer do vídeo é que por R$ 1.900,00, que foi o preço sugerido pela Samsung, né? O preço de lançamento. Não. Não vale a pena de jeito nenhum. Ele não seria um bom custo-benefício. Mas, ao meu ver, né? Com essa queda de preço que ele teve, que é natural, chegando ali na casa dos R$ 1.100,00. Eita, rapaz! Pra quem busca uma bateria arretada, uma bateria grande, um aparelho com configurações decentes. Ao meu ver, nessa casa dos R$ 1.100,00, é sim uma opção bem, mas bem aceitável. Agora, lógico, porque eu faço vídeo, eu comento, eu mostro os detalhes e tudo. Só que vocês têm a opinião de vocês sobre tudo isso que eu mostrei. Então, aproveita, coloca nos comentários aí se vocês utilizariam, usariam como seu smartphone, o Samsung Galaxy M14. Vai aí, coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!